E o que vem a ser a eletronegatividade? A eletronegatividade está relacionada à tendência do elemento ganhar elétrons. Aqui vocês têm uma representação da tabela periódica. A última coluna, que está em vermelhinho, são os gases nobres. Os gases nobres, eles apresentam uma quantidade de elétrons estável, portanto, não existe nenhuma tendência em ganhar ou perder elétrons, porque já apresentam uma quantidade de elétrons estável. Por isso que eles não são considerados quando nós falamos em eletronegatividade. A eletronegatividade é uma tendência do elemento de ganhar elétrons. Então, está relacionado a uma força de atração do elemento por elétrons. Se nós observarmos um átomo, o átomo tem um núcleo que é positivo e tem os seus níveis de energia, a sua eletrosfera. Quanto mais distante do núcleo, ou seja, quanto mais níveis de energia esse elemento apresenta, mais distante esse último elétron vai estar do núcleo. Então, o que isso significa? Quando nós temos elementos que estão na mesma coluna, no mesmo grupo da tabela periódica, o que acontece? À medida que nós vamos de cima para baixo na tabela periódica, vai aumentando, na realidade, o número de níveis de energia. A linha na horizontal na tabela periódica representa a quantidade de níveis de energia. Então, o hidrogênio, que é o primeiro, tem um nível, o lítio, dois, o sódio, três e assim por diante. Ou seja, conforme eu vou descendo aí na tabela periódica, o átomo, o raio atômico vai aumentando. Então, a distância do núcleo para o último elétron, vamos dizer, vai aumentando. O que isso significa? Quanto maior for essa distância, menor vai ser a força, a tendência para atrair elétrons de outro elemento. Por quê? O que faz com que essa atração aconteça, na realidade, é a carga nuclear. Ou seja, são as partículas positivas que nós temos no núcleo que vai atrair esses elétrons. Então, por isso que a eletronegatividade, ela aumenta de baixo para cima. Ou seja, elementos que têm raios menores, vão ter maior eletronegatividade, porque a distância do núcleo para o último nível de energia vai ser menor. Então, essa força vai ser mais intensa. E quando nós temos, quando nós comparamos elementos que estão no mesmo período da tabela periódica, ou seja, a linha na horizontal, esses elementos apresentam o mesmo nível de energia, ou seja, o mesmo número de camadas, aí falando numa linguagem um pouco mais popular. O que isso significa? O que varia entre esses elementos? Se nós compararmos, por exemplo, o potássio e o cobre, eles estão no mesmo nível de energia. Quatro níveis de energia. Então, quatro níveis ali na eletrosfera. O potássio, se eu não me engano, ele tem 19 prótons e o cobre tem 29. Ou seja, a carga, a distância não varia muito, mas a carga nuclear é maior no cobre do que no potássio. Ou seja, se o cobre tem mais elétrons, ele vai ter uma... Mais elétrons, perdão, mais prótons, ele vai ter uma maior tendência a atrair esses elétrons de outro elemento. Então, quando nós temos elementos que estão no mesmo período, quanto maior o número de prótons no núcleo, maior a força de atração para um elétron externo. Então, maior vai ser a eletronegatividade. Por isso que a eletronegatividade, ela varia de baixo para cima e da esquerda para a direita. Levando esse raciocínio, esses elementos que estão aqui nessa região da tabela são os elementos mais eletronegativos. O oxigênio, o flúor, nitrogênio, cloro, estão entre os mais eletronegativos os elementos que ficam aqui, que estão bem para cima e mais à direita. E o flúor, o mais eletronegativo de todos. Então, por que eu estou revisando isso? Porque nós acabamos de falar que nessas estruturas apresentam elementos mais eletronegativos. E é verdade, nós temos oxigênio. Nós estamos fazendo uma análise para observar o que há em comum entre essas estruturas. E o que a gente observa? Que apresentam elementos bastante eletronegativos. Essa é uma observação que a gente pode ter aqui. Que é o oxigênio, enxofre, nitrogênio, por exemplo. São elementos que estão nessa região da tabela. Esse é um ponto. Então, outra característica que a gente precisa observar. Se eu tenho elementos mais eletronegativos, eu posso gerar uma diferença de eletronegatividade na ligação significativa. Ou seja, quando nós temos, vou voltar ali na estrutura. Quando nós temos elementos muito eletronegativos, como nitrogênio e oxigênio, ligados a elementos pouco eletronegativos, como é o caso do hidrogênio, existe uma diferença de eletronegatividade grande. E essa diferença de eletronegatividade pode gerar ligações polares. Então, o que eu quero conversar aqui com vocês? Essa estrutura, por exemplo, do oxigênio, eu tenho dois oxigênios ligados entre si. Os dois oxigênios têm a mesma eletronegatividade. Portanto, os elétrons que estão sendo compartilhados na ligação covalente, eles são puxados, atraídos para os dois oxigênios com a mesma intensidade. Então, onde que esses elétrons se localizam? Exatamente no centro da ligação. Isso faz com que as cargas estejam bem distribuídas nessa estrutura. E essa molécula vai ser uma molécula apolar. Um outro exemplo aqui, que é o CO2, aqui nós já temos elementos diferentes ligados. Então, eu tenho o carbono ligado a dois oxigênios. Se nós analisarmos cada uma das ligações, como o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, está mais à direita da tabela, os elétrons que estão sendo compartilhados na ligação covalente são atraídos mais fortemente em direção ao oxigênio. E aí nós criamos uma carga parcial negativa, onde está o oxigênio, e uma carga parcial positiva, onde está o carbono. A outra ligação, o comportamento é o mesmo, porque a ligação é exatamente igual. E aí o que acontece? Existe uma diferença de eletronegatividade na ligação. Portanto, existem cargas. Só que essa molécula, ela é simétrica. Eu tenho a mesma intensidade, eu tenho forças iguais de mesma intensidade em direções contrárias. É a mesma coisa se a gente for observar, se a gente for comparar a força da gravidade, por exemplo. Então, eu estou aqui segurando o meu celular, por que ele não cai? Porque a minha mão está exercendo a mesma força da gravidade, porém em direção contrária. Enquanto a gravidade puxa para baixo, a minha mão puxa para cima e o objeto fica parado. Então, as forças se anulam, na realidade. É o que está acontecendo aqui. Essa molécula é simétrica, ela tem ligações polares, porém, como a molécula é simétrica, as forças estão em direção contrária, elas se anulam. Nós também vamos ter uma estrutura polar. E um outro exemplo é a água. A água, nós temos essa geometria angular, uma grande diferença de eletronegatividade entre hidrogênio e oxigênio. Então, o que acontece? Esse elétron aqui da ligação, ele fica mais próximo do oxigênio. Com isso, eu tenho uma carga, eu tenho um deslocamento desse elétron. Isso me faz gerar uma carga parcial negativa, onde está localizado o oxigênio, e uma carga parcial positiva, onde está localizado o hidrogênio. Agora, no caso da água, essas forças, elas estão direcionadas aqui, né? O oxigênio que está puxando esse elétron, essas forças não se anulam. E aí, nós não vamos ter uma molécula apolar. Aqui, no caso, nós temos uma molécula polar, né? Então, a água é considerada uma molécula polar. E onde eu quero chegar com essa história toda? Quando a gente volta para as estruturas dos açúcares, né? Qual que é o nosso objetivo? Qual que é a nossa proposta? Por que que essas moléculas são doces? O que que elas têm em comum que confere esse sabor doce? Então, nós vimos que existem elementos, vou voltar lá, né? Nós vimos que existem elementos que são bastante eletronegativos, tá legal? Então, essa é uma observação, que é oxigênio, enxofre e nitrogênio. Então, isso nós observamos aqui nessas estruturas, tá legal? Além disso, se existe diferença de eletronegatividade entre os elementos que estão ligados, nós temos forças de interações, nós temos regiões polares nessa estrutura. Então, esse é outro ponto. Então, esse grupo OH, por exemplo, nós temos um oxigênio ligado a um hidrogênio. Então, é uma região polarizada da molécula. Existe uma diferença de eletronegatividade nessa região. Aqui onde está o nitrogênio e o hidrogênio, a mesma coisa. Nós temos uma diferença de carga. O hidrogênio, ele é um dos elementos de baixa eletronegatividade. Sempre que nós temos oxigênio, nitrogênio ou nitrogênio, né? Ou, perdão, oxigênio, nitrogênio e flúor ligados ao átomo de hidrogênio, nós temos um tipo de interação intramolecular que nós chamamos de ligação de hidrogênio. Então, o que é a ligação de hidrogênio? É uma ligação, né? É uma força de interação gerada por uma diferença de eletronegatividade, ok? Na ligação. Então, nós chamamos de uma força do tipo de polo-dipolo. Ou seja, eu tenho uma carga na molécula, ok? Que foi gerada pela diferença de eletronegatividade. Eu tenho uma molécula polar. Mas, além da molécula ser polar, tem um pequeno detalhe. Sempre que nós tivermos esses três elementos, flúor, oxigênio e nitrogênio, que basicamente são os elementos mais eletronegativos que nós temos, ligados ao hidrogênio, essa diferença de eletronegatividade é muito grande. E gera um dos tipos de interação intermolecular de maior intensidade, que é o que nós chamamos de ligação de hidrogênio. O que significa tudo isso que eu estou dizendo para vocês? Se aquelas moléculas apresentam elementos muito eletronegativos, se aquelas moléculas apresentam hidrogênio ligado a esses elementos, vou voltar aqui de novo para vocês ficarem atentos à estrutura, isso significa que essas estruturas realizam ligação de hidrogênio. Então, de certa forma, o sabor doce está relacionado às ligações de hidrogênio. Ok? Então, vamos entender. A gente vai evoluindo aqui o nosso raciocínio. Mas olha quanta coisa nós já extraímos daqui. Nós já falamos de diferença de eletronegatividade, nós já falamos de moléculas polares e apolares. Se a gente quiser ir mais a fundo, nós poderíamos falar de geometria molecular, porque para eu entender se uma molécula é polar ou apolar, eu preciso não só saber a diferença de eletronegatividade, como também entender a geometria. Então, a gente vai, vamos evoluindo aqui no nosso raciocínio. Então, essas moléculas podem realizar ligações de hidrogênio. Tudo bem? Esse é um ponto. Então, nós temos, em todas elas, nós temos elementos eletronegativos, bastante eletronegativos, temos a possibilidade de realização de ligações de hidrogênio nessas estruturas. E, além disso, esses elementos eletronegativos, mais eletronegativos, eles estão, eles apresentam uma certa proximidade. Então, isso é o que a gente pode obter observando essas estruturas. Essas são algumas observações que nós estamos fazendo para tentar descobrir por que que elas conferem um sabor doce. Tá bom? Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Então, vamos aqui adiante. Aqui nós temos a representação, né, de forças de polo de polo, só para que vocês entendam. As moléculas de água, por exemplo, elas se estruturam, né, elas se organizam, melhor dizendo, por meio das ligações de hidrogênio. Então, a parte negativa, onde está localizado o oxigênio, atrai a parte positiva de uma molécula vizinha, que é onde está localizado o hidrogênio. E aí, elas vão se organizando, né, vão se atraindo, e nós vamos ter, tendo a formação de uma estrutura organizada. Então, aqui, por exemplo, vocês conseguem observar a formação aqui de uma estrutura com caráter hexagonal, que é como que as moléculas de água vão se alinhando, formando o gelo, por exemplo, a água no estado sólido. Então, existe uma organização, e essa organização, ela é decorrente das interações intermoleculares, mais precisamente das ligações de hidrogênio. Mas aí, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Nós acabamos de ver que aquelas moléculas realizam ligação de hidrogênio, apresentam elementos de alta eletronegatividade, são doces. A água também realiza ligação de hidrogênio, apresenta elementos de elevada eletronegatividade, mas a água é doce? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês. A água não é doce. Então, não é só a ligação de hidrogênio, tem mais coisa aí que confere o sabor doce. Porque senão a água seria doce. Tudo bem? E aí, e aí,